Olá, está no ar o MPTV, um programa do Ministério Público do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. No programa de hoje, promotor de justiça recebe medalha da Assembleia Legislativa e fala sobre o trabalho do MP na execução penal da região tocantina. Nas ruas de São Luís, a população questiona o Ministério Público sobre falta de merenda escolar e reforma de imóveis tombados pelo patrimônio histórico. E ainda, uma entrevista exclusiva com o Procurador da República de Portugal, João Paulo Borges Bichão. Ele vai conversar conosco sobre direitos humanos. Está no ar o MPTV. Está em São Luís para uma série de eventos o Procurador da República de Portugal, João Paulo Borges Bichão. Ele é pós-doutor em direitos humanos pela Universidade de Salamanca. No Ministério Público do Maranhão, ele ministrou uma palestra sobre o princípio do processo equitativo no âmbito da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. E é sobre esse assunto que conversamos com ele agora. Seja bem-vindo ao MPTV. Olá, então. Professor, qual o entendimento internacional sobre direitos humanos? Direitos humanos não devem ser confundidos com direitos fundamentais. Muitas vezes faz-se um amálgama sobre essa questão. Direitos humanos são direitos que emanam de um consenso internacional. Todos têm direitos fundamentais. A Constituição Federativa do Brasil, a Constituição da República Portuguesa, a Constituição da República Popular da China, até da República Democrática ou Popular da Coreia. Portanto, todos eles têm direitos fundamentais. Não devem ser confundidos com direitos humanos. Podem ser iguais ou muito parecidos. Agora, direitos humanos são direitos que emanam de um discurso internacional e de um consenso internacional pelas nações ditas civilizadas. Há também uma confusão de que direitos humanos é aplicado somente ao direito penal, não é? Não é verdade. Os direitos humanos abrangem um leque de direitos que vão desde o direito penal até o direito civil, até o direito laboral. Portanto, faz-se muita confusão derivada que a questão penal é a que mais transparece, é a que mais transparece na comunicação nos mídias internacionais. No entanto, os direitos cíveis ou até os direitos laborais são protegidos e são tão ou mais importantes como os direitos penais. Agora, o direito, as questões penais têm mais repercussão na sociedade. Como é que tem sido atualmente a atuação do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem? Tem tido uma atuação dentro das condições que ele tem. O Tribunal Europeu não é um tribunal de última instância, não é um tribunal de recurso. É um tribunal, sobretudo, de guia sobre a interpretação da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Portanto, é um tribunal que só declara violações. E, eventualmente, pode aplicar uma satisfação, atribuir uma satisfação equitativa ou uma reparação razoável em dinheiro. Mas o papel fundamental do Tribunal Europeu é interpretar a Convenção e dar aos Estados, aos Estados-membros do Conselho da Europa, às altas partes contratantes, portanto, a possibilidade de conhecerem a sentimentação jurisprudencial relativamente a cada artigo ou a cada temática protegida pela Convenção. O senhor mencionou agora há pouco que o tribunal tem atuado da forma como é possível. Tem sido muito grande, muito alta a demanda nesse aspecto no tribunal? A demanda é muito, muito alta. Repare, se não estou em erro, deve ter havido o ano passado à volta de 70 mil ou mais queixas apresentadas pelos cidadãos, que inclui também apátrides ou outras pessoas cujos direitos defendidos ou reconhecidos na Convenção tenham sido violados, portanto, nos 47 Estados ou nas 47 altas partes contratantes, portanto, deve ter havido a volta, sensivelmente, isto são dados grosso modo. Aliás, o tribunal publica sempre as estatísticas oficiais na sua página oficial, mas já há volta de 70 mil. considerando que há um juiz por cada país, imaginemos o que é 47 juízes se pronunciarem sobre 70 mil ou mais queixas anuais. Aliás, este ano, salvo erro, também já foram apresentadas, até junho deste ano, mais ou menos 25 mil ou mais queixas. Grosso modo, uma ligeira diminuição relativamente ao ano anterior deve ter estado entre os 35 mil a 37 mil. Portanto, é uma demanda muito grande e o tribunal tem as condições que tem, que é poucos juízes, um por país e uma demanda muito forte. Na sua avaliação, o modelo atual de direitos humanos pode ser considerado eficiente, eficaz? Considerando o panorama internacional, eu considero que o sistema europeu funciona muito bem, fazendo a devida comparação. Obviamente que ele podia funcionar melhor, mas também, para ele funcionar melhor, é preciso existir uma vontade política de todas as partes contratantes, de todos os países envolvidos. E, obviamente, que é muito complicado alcançar uma uniformidade de vontades políticas. No entanto, o tribunal, por isso é que eu digo, ele vai funcionando dentro das possibilidades e dentro das circunstâncias, ele até vai funcionar muito bem. Pelo menos, o sistema europeu, do meu ponto de vista, é o sistema a nível mundial que protege, de uma forma mais eficaz, os direitos humanos. Existe alguma estatística que mostre quais países infringem mais os direitos humanos? Vocês têm, assim, um levantamento? Há um levantamento que é feito. Aliás, o tribunal tem uma transparência muito forte e, portanto, ele publica anualmente relatórios e estatísticas. E, portanto, até na página do próprio tribunal constam as estatísticas, não só as estatísticas relativamente ao número de queixas, quer as entradas, quer as sentenciadas, quer também as violações, as sentenças ou os acordos preferidos sobre as violações ou não violações e sobre os casos por cada país. Os países que mais violam a convenção são a Turquia, pelo número de acordos preferidos, pelo menos uma violação reconhecida em cada caso, o primeiro país salvo é a Turquia, a Rússia, e também há outros países que, por incrível que pareça, também são bastante violadores da convenção dentro daquele núcleo mais, digamos, historicamente mais europeu, mais central, a Itália. Quais são os tipos? Quais são as violações mais comuns? Depende dos países. Como eu tive a oportunidade de falar na palestra que eu dei, o artigo mais invocado, a violação mais invocada é o constante do artigo 6 da convenção, que é o direito a um processo equitativo. Porque nele está consagrado quer a vertente civil, quer a vertente penal. E nele também estão previstos tanto as garantias civilísticas, processuais civis, como as processuais penais. Várias garantias. E, portanto, digamos que é um artigo mais abrangente do que outros. Outros são mais, eu diria, mais ligados ao direito substantivo. Tal como o direito à liberdade de expressão, o direito à liberdade de consciência, de religião e outros direitos. O direito à propriedade. Mas aquele artigo 6 tem a ver, sobretudo, com o meio de efetivar os direitos, com o direito processual. Quais são as perspectivas para o futuro quando se fala em direitos humanos? A perspectiva, eu tendo a ver numa perspectiva positiva. Eu acho que, e até tive a oportunidade de, nas palestras que eu dei aqui em São Luís do Maranhão, e até com a reunião que eu tive com os colegas do Ministério Público do Maranhão, há, portanto, há uma consciencialização em adotar, em se coadunar a conduta ou a atuação à administração da justiça com o Conselho de Direitos Humanos. E o que eu percepcionei no Ministério Público do Maranhão é uma abertura muito grande em implementar novos modelos, novas políticas, que até terei a oportunidade de levar comigo para Portugal, porque aprendi, ou tive a oportunidade de ter outra visão com os colegas brasileiros e do Ministério Público do Maranhão. Procurador da República de Portugal, João Paulo Borges Bichão, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no MPTV. Eu é que agradeço. Eu queria saber como se faz para reformar um imóvel já tombado pelo patrimônio histórico. Um imóvel que é objeto de tombamento por seu valor cultural arquitetônico, ele, para ser reformado, ele precisa da orientação do Departamento de Patrimônio Histórico, Artístico e Paisagista, do Secretário de Estado de Cultura, se ele estiver na área do tombamento estadual, e do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM, se ele estiver na área federal. É necessário que ele tenha um projeto elaborado por arquiteto, o arquiteto é indispensável para qualquer reforma, e esse projeto será submetido à Prefeitura e a esses órgãos que nós citamos, que verificarão se aquela proposta não vai descaracterizar o imóvel. Assim, ele pode reformar, desde que ele esteja com um alvará concedido pelo município, a partir da aprovação desses órgãos e, principalmente, elaborado por um arquiteto qualificado. Confira agora os destaques da semana no Ministério Público do Maranhão. O MP lançou em Coroatá o projeto Ler, Escrever e Pensar, Conscientizar para Transformar na Quadra da Academia Pública. O projeto tem como objetivo principal despertar a consciência crítica de alunos das redes públicas de ensino por meio da leitura, tendo como foco o combate à corrupção. Em Coroatá, participam do projeto, esse ano, estudantes do ensino médio. O livro adotado pelo projeto é Ética e Vergonha na Cara, de Mário Sérgio Cortella e Clóvis de Barros Filho. Os alunos participantes da campanha devem ler o livro e escrever uma redação inspirada na obra. Após a leitura, os estudantes têm um prazo de um mês para entregar os textos para o concurso de redação. As três melhores redações serão premiadas, respectivamente, com um smartphone, um tablet e um notebook. A segunda promotoria de justiça de Grajaú realizou, no domingo passado, o segundo passeio ciclístico de combate às queimadas no município de Grajaú. Mais de 300 participantes percorreram 11 quilômetros. Em 2012, Grajaú chegou a ser o segundo município brasileiro com o maior número de focos de queimada e permaneceu até 2015 entre os cinco primeiros. Em 2017, Grajaú ficou na nona posição. Durante o passeio ciclístico, os participantes fizeram uma parada para plantar uma muda de árvore. O momento simbólico buscou conscientizar os participantes e toda a comunidade do município a respeito da importância da preservação do meio ambiente. Será realizado no dia 6 de setembro, no auditório das promotorias de justiça da capital, o Seminário Regional Governo Aberto e Transparência do Código Florestal. O promotor de justiça, Fernando Barreto, conversou com a equipe do MPTV sobre o assunto. Confira. Esse é o segundo seminário de uma série de seminários que vem acontecendo no Brasil visando sensibilizar a sociedade e os governos para a necessidade de haver transparência no processo de formação do Cadastro Ambiental Rural, principalmente dele, que é o instrumento criado pelo novo Código Florestal através do qual as florestas privadas, ou seja, as florestas que estão em propriedades privadas, deverão ser recompostas em planos de recuperação aprovadas em cada estado, ou seja, cada proprietário rural teve a oportunidade de se inscrever no Cadastro Ambiental Rural. Após a inscrição, começa agora o trabalho de recuperação dessas florestas. E o que nós temos que sensibilizar? É que o governo tem que ser aberto para que essas informações sejam compartilhadas com toda a sociedade, ou seja, há necessidade de um controle social na formação desses bancos de dados e de como o Código Florestal será implantado. As inscrições são feitas no site da Escola Superior do Ministério Público. Esse é um site que congrega principalmente profissionais do direito, profissionais vinculados à atividade agrícola, à atividade florestal, principalmente, de base florestal. E a sociedade como um todo, ou seja, porque a transparência, que é hoje uma regra da atividade pública, ela, nesse caso, diz de perto com a atividade florestal, ou seja, a recuperação das florestas. Estas e outras notícias você confere no nosso site, www.mpma.mp.br. Vamos agora para um breve intervalo. E no próximo bloco, promotor de justiça recebe medalha da Assembleia Legislativa e fala sobre o trabalho do MP na execução penal na região Tocantina. É um instante só. Recebeu na semana passada da Assembleia Legislativa a medalha de mérito legislativo Manoel Beckmann, o promotor de justiça Domingos Eduardo da Silva, da 5ª Promotoria de Justiça Criminal de Imperatriz. Ele atua na área da execução penal e é sobre este assunto que conversamos agora no MPTV. Promotor, seja bem-vindo. Obrigado. Foi a mais alta honraria recebida pelos bons serviços prestados à população por meio do Ministério Público. Qual a sensação de receber uma medalha como essa? Sensação ótima, né? Estou bastante feliz, alegre, pelo título da medalha, né? Essa alta condecoração, que é um reconhecimento pelo trabalho prestado ao Ministério Público do Estado do Maranhão, que já completo, já passo de 23 anos prestando serviço à comunidade maranhense. E como eu venho do Piauí, né? Receber uma homenagem aqui no Maranhão pela minha função me deixa bastante gratificado e sem dúvida um reconhecimento a mim, aos meus colegas, ao Ministério Público como um todo. E o senhor também já tinha recebido o título de cidadão maranhense, né? Exatamente. A ideia era ter recebido, em 2015, o título e a medalha. Mas, na época, não foi possível fazer a entrega conjunta e ficou pendente o recebimento desta medalha que aconteceu recentemente. Em Imperatriz, o senhor atua na área da execução penal. Há avanços nessa área, na região Tocantina? Sem dúvida. Inclusive, é uma boa oportunidade de estar aqui no programa para... estamos hoje encerrando aí a programação, né? Da semana do encarcerado, que lá nas unidades de Imperatriz começaram os trabalhos, né? As palestras, toda a programação voltada para o encarcerado começou segunda-feira. entre vários eventos, várias palestras e está terminando hoje, inclusive, com um tema bastante interessante, que é a execução penal no rumo certo. É bem verdade que a gente tem poucos motivos, não tem grandes motivos para comemorar, mas a semana vale como uma reflexão para a gente estar pensando ainda mais a esta questão da execução penal, não só no Maranhão e Imperatriz, mas em todo o Brasil, que todos estamos acompanhando, é um problema gravíssimo. Mas estamos no rumo certo. A Imperatriz está no rumo certo, né? A lei de execução penal fala, no artigo 1º, que o objetivo da execução da pena é punir, mas também reintegrar harmoniosamente. E o trabalho de humanização nos presídios, que está sendo feito lá e no Maranhão também, em vários estados, é importantíssimo nessa tarefa da reintegração social do preso quando ele pagar a sua dívida com a sociedade naquele presídio. Então, vários projetos, como remissão penal pela leitura, que tem sido incentivada pelo Ministério Público, mesmo antes do Conselho Nacional ter uma resolução indicando alguns anos atrás, desde 2011, mesmo antes mesmo do recente decreto do governo do Estado do ano passado, que insere como política pública nos presídios maranhenses, a promotoria de execução penal de Imperatriz já vinha trabalhando, né, nesses projetos, já piloto, né, desde 2008. Como é que ele funciona na prática, a remissão da pena pela leitura? Como é que funciona para o detendo? É, o preso, ele tem um período de 20 a 30 dias para fazer a leitura de um livro. Este livro é devidamente indicado, selecionado por uma equipe multidisciplinar, entre elas, nessa equipe, um pedagogo, né, e o diretor, assistente social, enfim, a equipe multidisciplinar do presídio. E ele vai fazer essa leitura e depois ele vai fazer um resumo, uma resenha desse livro, né, ele vai fazer uma apresentação, esse resumo, esta resenha, vai para essa equipe, que está lá no presídio para avaliar e vai se dar uma avaliação. E ele pode receber, né, ele pode receber, pela leitura desse livro, que pode ser dentro de 20 a 30 dias, pode receber 4 dias de remissão na pena. Anteriormente recebia 8, a nossa portaria, antes do regulamento, era 8 dias para cada livro lido. Então, o decreto baixou um pouquinho, mas vale pela, não só pela remissão, mas principalmente porque nós sabemos que a educação, a leitura, leva ao presidiário que está na solidão ali do Cáceres, a ter uma visão, né, de mundo diferenciada daquela que ele chegou ali. Então, é um projeto lindo, é um projeto interessante, e que agora está oficializado pelo governo do Estado, a CEAP, está ampliando esse projeto e o nosso desejo é que ele alcance, né, toda a comunidade, ou pelo menos uma boa parte, porque nós temos uma parte da comunidade presidiária que ainda não consegue ter uma boa leitura, ainda precisa de alguns até mesmo de serem alfabetizados. É a realidade prisional não só do Maranhão, né, do perfil do preso, mas do Brasil. Ainda há um percentual, 20%, 30%, que ainda é analfabeto. Mas tem uma boa massa que já consegue ler e que já consegue acompanhar este projeto que é muito interessante, é humanizador, né, sem dúvida vai dar aí uma visão de mundo bem melhor, né, uma opção de vida diferenciada daquela que o trouxe para a unidade prisional. Na região Tocantina também é colocado em prática o método APAC. Na sua avaliação, tem sido eficaz esse método? Sem dúvida. A eficácia do método, ela já é comprovada no Brasil, fora do Brasil, né. Há estatísticas indicando que há uma ressocialização, ou índice de reincidência, melhor dizendo, pela metodologia APACiana, é bem infinitamente menor do que o índice de reincidência quando o preso passa pelo presídio oficial, né. E hoje gira em torno de 10%, 9 alguma coisa, 10%, a reincidência no método APACiano. Bem pequena, né? No índice e no presídio oficial, embora esses dados não são muito confiáveis, mas fala-se em torno de 70%, 75%, alguns dizem até 85% de reincidência criminal, né. Então a gente aposta que a grande novidade da APAC, nada mais nada menos, porque a APAC ela vai cumprir, ela vai estar efetivando todos os direitos e deveres que existem na lei de execução penal. Mesmo que na APAC, por ser um método voluntário, há todas aquelas assistências, direitos e assistências previstas na lei de execução penal, né, que vão contribuir para esse retorno do preso de forma harmoniosa, na APAC ela é implementada. A diferença é que há uma implementação dessas assistências, esses direitos, dentro dessa unidade APACiana, que também conta com um quantitativo, né, a população bem pequena, o que também facilita a aplicação da metodologia, né. A APAC ela não pode receber mais do que 200, 120 presos, nessa média 150 presos para baixo, né. Então um presídio aí com 5, 6 mil, fica mais difícil de aplicar uma metodologia parecida. Mas é nada mais do que cumprir, efetivar o que já está previsto na lei de execução penal desde 1984. Agora um grande problema nas cadeias de todo o país é a questão da superlotação. Como é que está essa situação na região tocantina? Essas unidades de ressocialização têm suprido a demanda ou também já estão argoladas? Já estão argoladas. Nós tivemos um avanço considerável na região, não temos mais presos na delegacia de polícia, já há um bom tempo, os presos estão nas unidades prisionais. Nós temos hoje 4 unidades prisionais, a PRI, que é a Penitenciária Regional de Imperatriz, na faixa de 240 presos, 250 na média, mas ela é apenas para 204. A capacidade. Então já temos aí 30, 40% já a mais. E até por conta que quando ela foi inaugurada, nós recebemos aqui de São Luís, até para dar uma ajuda aqui em São Luís, a gente recebeu 50, 60 presos que estavam, é da região, eram presos nossos, vamos dizer assim, tivemos que receber. Mas quando terminou de fazer o presídio, a gente teve que absorver os daqui que foram e os que estavam na delegacia regional, 50, 70 presos, então terminou que já nasceu lotada e hoje está já com a superlotação. E ao lado dela tem a unidade prisional de Imperatriz 1, a antiga CCPJ, que tem dois anexos, um anexo relativamente novo e um outro que está em reforma, inclusive, por meio de um tempo de... É isso que eu já ia lhe perguntar, a respeito desse TAC, em que pé estava essa situação, se realmente essa reforma saiu do papel? Já iniciou, inclusive, há uns dois ou três meses, nós fizemos um acordo com o governo do Estado no ano passado, doutor Murilo Andrade, e sinalizou a assinatura do TAC e a reforma que era uma dívida enorme com a Imperatriz, que é o primeiro presídio da CCPJ, tinha muitas fugas, fez há alguns anos um anexo novo que nos ajudou, mas o antigo estava totalmente deteriorado e sem capacidade nenhuma de funcionamento. Então, até ao lado do TAC, há uma ação civil pública em andamento desde 2008, em relação à reforma total da CCPJ, mas agora, dois, três meses atrás, já começou a reforma, eu creio que vamos terminar, e daqui uns dias vai melhorar um pouco, com certeza vai melhorar bastante. A nossa unidade, uma das unidades a mais antiga, que a gente chama até hoje de CCPJ, mas é a unidade prisional de Imperatriz. E, além dessa, nós temos a unidade em Davinópolis, que faz parte da comarca de Imperatriz, é um termo judiciário nosso, que hoje está um presídio misto com mulheres. Lá também não tem mais preso em delegacia, né? Não tem, Davinópolis também não. Não, essa é a delegacia que hoje é o presídio, o governo do estado há muitos anos atrás incorporou como unidade prisional e virou, então, a delegacia virou, então, o presídio com uma estrutura razoável. É também um prédio novo, né? Embora tenham cinco, seis anos de inauguração, mas é um prédio novo e lá é misto. Nós temos em torno de 30 mulheres, né, cumprindo pena, no fechado e no semiaberto, e temos em torno de 70, 80 homens, né, também cumprindo pena. E, depois, a APAC, que está no quantitativo de 50 reeducandos na APAC de Imperatriz. Promotor, aqui na capital a gente percebe que aumentou consideravelmente o envolvimento de mulheres em crimes. Na região Tocantina, também isso é observado ou ainda não? Os homens ainda são predominantes nesse aspecto. E observa-se também, Imperatriz, embora a nossa população carcerária seja bem menor do que a capital, mas, proporcionalmente, a gente percebe que há o mesmo avanço pela prática de mulheres, especialmente na área do tráfico, especialmente quando, às vezes, o companheiro, o esposo ficou preso, né, está preso. E, aqui e lá, algumas terminam, às vezes, assumindo o negócio, às vezes, se envolvendo em querer levar. Já tivemos prisões em esposas, às vezes, companheiras que vão querer levar a substância a pedido, às vezes, do companheiro para a unidade prisional. E, às vezes, é pego em flagrante no momento de acesso ao presídio. Promotor de Justiça, Domingos Eduardo da Silva, da 5ª Promotoria de Justiça Criminal de Imperatriz. Muito obrigada pela participação aqui no MPTV. Eu que agradeço essa oportunidade de estar falando sobre execução penal aqui na capital, em relação à nossa realidade de imperatriz. No caso de erro médico, o que a família do paciente pode fazer? Nós temos aqui, em São Luís, três promotorias de saúde que também têm atribuição na esfera criminal. Então, a pessoa pode procurar o nosso atendimento de 8 às 18 para que possamos investigar essa situação, se efetivamente ocorreu um erro médico, qual o seu dano, bem como a própria polícia, fazendo o registro de ocorrência. Você assistiu ao MPTV e pode ficar à vontade para participar do nosso programa com críticas e sugestões. O nosso WhatsApp é 991 14 65 29. Fique ligado todas as segundas-feiras, às 7h30 da noite, com reapresentação aos domingos 1 da tarde. Até o próximo programa. E aí